Nós não precisamos de mais máquinas de suco. Mas essas são mais resistentes, Lima. Olha! Ah, posso consertar. Lima e limão são tão diferentes. Por que resolveram ter um carro juntas? Elas nem sempre trabalham juntas. Oh, hora do flashback. Vamos voltar muito, muito tempo. Uh, 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 uh! Um pouco antes da Moranguinho chegar à fábrica de frutas, Peraí, peraí. Isso é pouco antes de eu chegar? Limão e lima tinham carros distintos e sócias. Lima trabalhava no lima dos tempos com torta de lima. O que acha que tá fazendo? Montando as limas? Ah, as limas têm que estar com as maiores embaixo, as menores em cima, mais maduras à direita, mais verdes à esquerda. Isso tudo é um caos! Vamos ter que fechar até estar pronto! E limão trabalhava no Parada da Limonada com torta de limão. É uma bala de caramelo! Eu consegui! O Pairador 800! Nada mal. Mas como o pairar ajuda a vender mais limonada? Ué, quem liga? Quando se faz o pairador, se faz com o estilo! Isso aqui é radical! Radical? Tem certeza de que é pouco antes de eu chegar aqui? É! Shhh! Essa é a parte boa! Aí, pode me dar uma limonada pura, por favor? Esse é o carro Lima do Tempo! Então, uma limonada com uma pitadinha de lima? Você pode gostar da nossa limada, Kim! Nós só servimos quem gosta de lima! Pode conseguir sua bebida sem lima em outro lugar! Passar bem, senhor! Mas lima... Passar bem! Uau! Carro iradão, hein? Me dá uma limonada! Que tal uma enxurrata de limonada? Uau! E essa roupa aí? Morango! Eu tava um arraso! Agora... Shhh! Essa foi boa! Aquele cara tá super afim do seu carro! Se baixassem um pouco... Até parece! Minha genialidade é totalmente subestimada aqui! Tô fora! Arrgh! 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 Não posso trabalhar sem regras! Isso é um caos! Tô fora! Arrgh! Uau! Tá difícil! Essas frutas precisam de um plano de negócios melhor! Ah, opa! O universo acabou de me dar uma ideia radical! Eu não sei! Eu não gosto de muitas regras! Na verdade, eu não teria problema com menos regras! Mas eu quero vender bebidas! Não jogar nos clientes! Eu também! Eu quero melhorar o carro! Mas não vai adiantar se ninguém vier comprar nada! Elas se jousaram e se tornaram a equipe perfeita que conhecemos hoje! Por que tudo tem que ser explosão? Espera um pouco! Eu não queria que explodisse! Eu só queria melhorar o carro! Eu sei! E é lógico! Uma máquina mais resistente seria mais eficiente! Pode fazer uma menos explosiva! Posso! Você é a melhor, Lima! Você também, Limão! Eu não poderia ter um carro sem você! Awww! O que vocês estão fazendo? Se estiver perdida, pode procurar e você vai encontrá-la! Para todo sempre! O Limão da sua Lima! Ai! Por que você é tão estranha? Ai! 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 Bom, ela acha que chocolate é muito óbvio! Que pressão! Maio Pipoca, a famosa fotógrafa barra cineasta barra celebridade da internet, quer que eu faça um bolo pra ela! O que pode ser importante! Porque quando ela gosta de uma coisa... Obcecada! Mas, quando ela não gosta... Isso não devia existir! Eu não quero! Faço! Oi! Eu devia falar que eu tô muito ocupada! Nem pensar! Vamos ver as redes da Maio! Bom, aqui diz que ela adora detalhes fofos, precisão, verde azulado e... Olha só! Um concurso pra ganhar o livro dela! Pode contar comigo! Eu posso ajudar com a precisão! Meu, me dá uma mão! Cinco mil é justamente a mãozinha que precisa! Eu já volto! Só se concentra! Respira bem fundo! Arruma a postura! Respira, morango! Foi mal! Geralmente, eu não duvido tanto de mim! Queria que tivesse como saber o que eu devia fazer! Pode ser que tenha! Seu futuro está a uma leitura de mãos de distância! Leitura de mãos? É... Sério mesmo? Na verdade, pesquisas em quiromancia mostram que se aprende muito com as linhas da mão, se puder lê-las corretamente! Livro! E... Isso não é corretamente! É claro que é! Livro! Viu? Não muito! E o que livro diz sobre o meu futuro e... Hã? Eu ganhei o livro da Maio Pipoca! Isso foi coincidência! Lê a minha! Lê a minha! Ouro! Ai, você acertou na mosca! Eu venço o tempo todo! Sou a criança da medalha de ouro! Hã? Ah, legal! Diga olá pro meu! Dá uma mão sem comer! Bom! Bom? Que bom! Com certeza bom! Tá legal! Eu acredito! Você dá todo o seu conhecimento a mim! Grande sábia Amora! Para! Para? Só isso? Tipo, para de cozinhar! Não entendi! Por que não é assim que se lê mãos? Ela tinha razão sobre o meu me dar uma mão fazer... Suas invenções sempre explodem! Eu adoro livros e ouro! O que isso quer dizer? O que você acha, Amora linda? Não importa o que eu acho, mas o que Amoranguinho acha! É... As leituras de vocês faziam sentido! Então, talvez eu deva parar de cozinhar? É isso mesmo que pensa? Ai, sabe... Isso não é muito o meu estilo! Eu só queria um empurrão na direção certa pra parar de duvidar de mim mesma! Ai, agora eu entendi! Olá! Mas, é... De chocolate! Então, leitura de mãos é real? Eu não sei! Mas a Amora me ajudou muito a ver que eu tinha que parar de duvidar de mim mesma e confiar nos meus instintos! E quanto a Maya... Frutas, vocês têm que provar isso! Sabia que você ia entender! Que bom que as coisas deram certo pra Amorango! Mas não quer dizer que tinha razão sobre leitura de mãos! Ouro não significou nada pra laranja! Aí! Cuidado aí embaixo! Eu tô só ouro, meu bem! Cinco, três anos atrás! E aí! Obrigado.